Olá, eu sou a Marta da Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos e hoje, no âmbito do 46º aniversário do Dia da Liberdade, eu venho-vos contar O Tesouro, de Manoel António Pina. É um livro que foi editado em 1994. Passado 5 anos, nos 25 anos, do 25 de Abril, foi adaptado para um grande êxito de bilheteira por João Boteiro, com o filme Se a Memória Existe. O Tesouro, Manoel António Pina. Há muitos anos, no tempo em que o teu pai andava na escola, num país muito distante, vivia um povo infeliz e solitário. Vergado sob o peso de uma misteriosa tristeza, o céu era alto e azul, os campos férteis, o mar e os rios, cheios de peixe e de vida, as cidades quentes e luminosas. Mas as pessoas que passavam, entroelhavam-se com olhos tristes, caminhando apressadamente e subindo-se dentro das casas. E quando se encontravam umas com as outras, nos cafés, nos empregos, na rua, falavam baixos, como se alguma coisa, um segredo terrível, as amedrontasse. Quem, vindo de outras terras, chegava ao país das pessoas tristes, não compreendia. As pessoas eram boas e afetuosas, e aparentemente só tinham motivos para ser felizes. Mas quando lhes faziam perguntas, as pessoas afastavam-se e não respondiam, ou mudavam delicadamente de assunto, pedindo desculpa. Às vezes, porém, os visitantes demoravam-se mais tempo, e depressa faziam amigos, porque era muito fácil fazer amigos naquele país. E esses amigos levavam-nos, então, às suas casas, e depois de terem trancado bem as portas e fechado todas as janelas, revelavam-lhes o segredo da sua tristeza. Contava-lhes que o povo daquele país tivera um dia um imenso e belo tesouro, e que alguém lhe o roubara, e que era um tesouro tão grande e tão valioso, que sem ele não podiam ser felizes. Um tesouro? Perguntavam os visitantes, muito surpreendidos. Sim, um tesouro. A liberdade. A liberdade? Um tesouro? Os visitantes não queriam acreditar, porque nas suas terras, a liberdade era uma coisa comum, quase sem importância. Toda a gente era livre de fazer o que quisesse, desde que não fizesse mal a ninguém. E isso era tão normal, que as pessoas nem davam pela liberdade. Eram livres, no mesmo modo que respiravam, e ninguém dá conta de que respira. Respira e pronto. Sim, a liberdade é como o ar que respiramos, diziam-lhes os seus novos amigos tristemente. Só quando nos falta, e sufocamos cheios de aflição, é que descobrimos que sem ele não podemos viver. E como pode alguém viver sem liberdade? Como é possível? Então, explicavam-lhes. Naquele país, as pessoas não podiam fazer o que queriam, nem podiam dizer o que pensavam, ou o que sentiam, nem como eles partir e visitar outros países, e conhecer outros povos. Viviam fechados no seu país, como se eu fosse uma prisão. Nem sequer podiam contar esse segredo, e ninguém, a ninguém, porque poderiam ser presos, ou até mortos. Mas isso deve ser uma grande infelicidade, dizem-lhe os visitantes. Não admira que vocês estejam sempre tão tristes. E os seus amigos, depois de irem espreitar de novo à porta, para ver se alguém lá fora os espiava, contavam-lhes como era a vida todos os dias, no país das pessoas tristes. Havia polícia por toda a parte. Não os polícias, que os orientavam o trânsito, e prendiam os ladrões, mas polícias para vigiar as pessoas, e impedir que eles falassem entre si. Polícias nas fronteiras. Para não as deixar sair. Até polícias que abriam as suas cartas, e ouviam as suas conversas, para descobrir o que diziam e o que pensavam. E que as perseguiam, e lhes batiam, se elas não dissessem, nem pensassem o que eles queriam, que dissessem e que pensassem. Os meninos do país das pessoas tristes, não podiam ouvir as suas músicas, nem ver os filmes, nem ler os livros e as revistas que gostavam, mas só as músicas dos filmes e os livros, que não eram proibidos. Nem sequer podiam beber Coca-Cola, porque a Coca-Cola também era, ninguém sabia porquê, proibida. As raparigas e os rapazes não podiam conversar, nem conviver uns com os outros, e tinham que andar em escolas separadas, e brincar em recreios separados, por muros e por gratos. As raparigas não podiam vestir calças, nem andar sem meias. Era também proibido. E os rapazes, quando cresciam, eram mandados para horríveis guerras em países longínquos, e obrigados a matar gente que não conheciam, e que nunca lhes tinha feito mal nenhum. E muitos deles morriam lá, ou regressavam loucos, ou estropeados. Mas, porquê que vocês não votam em governantes que acabem com todas essas coisas más, e que vos restituam a vossa liberdade do vosso tesouro? Estranhavam os visitantes. Porque nós também não podemos votar. Não podem votar. Então como escolhem os vossos governantes? Mas nós não escolhemos os nossos governantes. Então como eu escolho? Ninguém sabe. Quem ouvia estas coisas, ficava muito inquieto, e subitamente o seu coração enchia-se também de tristeza e de amargura. O sol já não lhe parecia tão quente, nem o céu tão transparente e tão azul. E quando voltava à rua, olhava também em volta amedrontado, pensando que podia estar a ser vigiado e seguido, e temendo até que alguém pudesse ler os seus pensamentos e sair da sombra para o castigar por causa deles. E de regressa ao seu país, compreendi então como a sua liberdade era afinal um tesouro muito valioso, e a partir daí passava a volar por ele como por um bem raro que a sua felicidade e a sua própria vida dependiam, lembrando-se muitas vezes dos amigos que tinham deixado sós e infelizes no país das pessoas tristes. Até que um dia chegou no país das pessoas tristes as pessoas decidirem reconquistar o seu tesouro. Os soldados reuniram-se nos quartéis e pegaram nas suas armas para arrancar finalmente o tesouro das mãos dos ladrões. E toda a gente saiu alvoraçadamente para a rua e acompanhou os soldados cantando e gritando Viva a liberdade! Viva a liberdade! Os corações exultaram de alegria e as janelas encheram-se de bandeiras e de cravos vermelhos. Os soldados puseram cravos vermelhos nas espingardas e as mulheres esqueceram-se do jantar e das limpezas da casa e correram para a rua com os filhos ao colo e cravos vermelhos ao peito chorando e rindo comovidas e confusas. As pessoas que tinham sido expulsas e obrigadas a refugiar-se longe regressaram. As portas das cadeias abriram-se e os presos voltaram a casa. Os jovens vieram da guerra felizes por estar de novo rodeados dos amigos e abraçar os pais e os irmãos. E os meninos e as meninas puderam pela primeira vez dar as mãos e falar e olhar-se caminhando lado a lado sem medo de acusações nem de castigos. Todo o país se transformou numa grande festa ruidosa e transbordante e as pessoas deixaram sair livremente do coração todas as palavras e todos os sentimentos longamente acumulados durante os anos de felicidade. Era o dia 25 de abril e porque foi nesse dia que aquele povo recuperou o tesouro da liberdade esse dia passou para sempre a chamar-se o dia da liberdade. Tudo isto aconteceu há muito tempo ainda tu não tinhas nascido num país muito distante. Esse país agora já não se chama país das pessoas tristes chama-se Portugal e é o teu país e o tesouro pertence-te a ti és tu que agora tens de cuidar dele guardando-o muito bem no fundo do teu coração para que ninguém te roube porque esta história não é uma história inventada é uma história verdadeira aconteceu mesmo pergunto aos teus pais até aos teus professores e eles contam-te mais coisas sobre o país das pessoas tristes e sobre o dia da liberdade e viva a liberdade